Qual a melhor creatina? A creatina é a princípio um conjunto de aminoácidos produzidos pelo próprio organismo, mas concentrada e em forma de suplemento, ela serve para aumentar a capacidade e o tônus muscular. A Max Titanium Creatine é considerada a melhor creatina nacional. Ela se destaca também em patrocinar e dar apoio a muitos atletas de fisiculturismo. Sua creatina é totalmente pura e monohidratada, não tendo nenhuma adição de outros componentes, o que facilita bastante a absorção. A cada 2 scoops da creatina da Max Titanium, ela oferece 3 gramas de creatina. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber novas informações. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber notificações. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber notificações. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber notificações. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber notificações.